Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo hoje, mais um vídeo aí explicativo pra vocês. Dessa vez eu vou trazer pra vocês a informação que vocês tanto pedem, né? Novas pessoas chegando aí ao Xbox One, o pessoal não entende muito bem como é que funcionam as coisas. E hoje eu vou explicar pra vocês como que funciona a assinatura, o Xbox Game Pass, beleza? Então deixa o seu like e vamos lá pro vídeo, certo? Galera, é o seguinte, o pessoal tem perguntado, feito várias perguntas a respeito, E pra isso eu vou ter que mostrar aqui pra vocês, tá bom? Aqui ó, no momento em que você assina o Xbox Game Pass, tá? Vai aparecer aqui pra vocês no lado esquerdo, tá? Não vai aparecer igual o meu porque o meu tá em dashboard diferente, tá bom? Dashboard é toda a interface gráfica que vocês veem na tela. Vamos simplificar assim, tá? Mas pra vocês vão aparecer aqui, ó, perto dessa opção ali de biblioteca completa, tá? Bom, vai aparecer aqui e se você ainda não assinou vai tá em ofertas disponíveis. Como eu já assinei, tá aqui ó, Xbox Game Pass, beleza? Se você entrar direto na loja, você vai ver muitos jogos que não estão no Game Pass. Mas eu indico que você vá aqui direto no Xbox Game Pass pra você ver exatamente os jogos que você pode baixar. Beleza? E a pergunta mais famosa, né, de... A respeito do Xbox Game Pass é se pode baixar qualquer jogo. Não, gente. Não pode baixar qualquer jogo porque você só pode baixar os jogos que estão dentro do serviço do Xbox Game Pass. Tem muitos jogos no Xbox ainda que não estão no Game Pass. Beleza? Então pra isso que serve a aba do Game Pass, tá bom? Pra você entrar lá e ver todos os jogos do Game Pass. Beleza? Há um tempo atrás eu diria pra vocês, por exemplo, que GTA V não sairia no Game Pass. Mas GTA V tá aí no Game Pass. A Microsoft correu atrás, colocou o GTA V no Xbox Game Pass. Então, excelente, né? Então galera, é o seguinte. Os jogos aqui são todos baixáveis, certo? Vocês estão vendo isso? Obviamente, a gente tá na aba do Game Pass, a gente assinou o Game Pass. Então, a gente pode baixar todos os jogos. Pode baixar e jogar todos esses jogos. Porém, a dúvida de muitos é a seguinte. E quando acabar a assinatura? Quando acabar a assinatura, galera, vocês perdem acesso aos jogos. Se o jogo tá no seu console, você simplesmente vai tentar entrar nele e não vai conseguir. Porque a sua assinatura acabou. O Xbox Game Pass é como se fosse uma locadora. Enquanto você tem o passe, você consegue baixar os jogos, você consegue entrar nos jogos, jogar, né? Mas quando acabar, você perde o acesso. Mesmo se o jogo já estiver no seu console. Entendeu essa parte? Uma coisa que o pessoal tem feito muito é de dividir conta, tá? Eu acho bacana a ideia. Dividir conta com um colega seu. E aí um configura o console como principal e o outro utiliza a conta. Assim vocês economizam ali no preço da assinatura. Beleza? Eu acho que é bem simples. Não tem muita informação pra passar. Porque basicamente são essas, né? Os jogos você pode jogar enquanto você tiver a assinatura. Acabou a assinatura. Acabou. Você não consegue entrar no jogo. E você não consegue baixar todos os jogos porque não são todos os jogos que estão no Xbox Game Pass. Tá bom? Eu acho que é isso, tá? É uma dúvida de muitos. É dúvida boba. Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado aí do conteúdo. É realmente bem rápido mesmo. Só pra alertar dos novos usuários. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo.